O babado nesse negócio de posto, é só a demora de chamar um outro. O que é, moleque? Vindo a posto quando tu ganhou o marido. Ah, mas isso foi piscada de cobra ou foi? Pus no mundo! Fui pra um paredão, a menina... Nem na briga eu entrei. Passei, a menina arrancou o couro com o pé. Foi mesmo. Arrasada com o Chucky, ela também, né? Falei pra ela, sabe o quê? Você deu sorte que não tirou sangue. Bom dia, gente. Bom dia. Eu tô assim feliz um pouco. Tu tá animada, é? É, meu aniversário foi ontem. Foi, foi. Coisa linda. Parabéns, Deus abençoa. Fui no restaurante chique, viu? O restaurante chique aquele, viu? É, mas tinha tanta coisa. Pouco aqui, muita coisa chique. É porque assim, você não sabe. Tinha coisa, foi. E aí, tanta coisa fícil, né? Os galfos, tudo brilhava a ouro. Ih, fiquei perdida de saber o que fazer, meu Deus do céu. Tinha esse prato de louça, coisa mais chique, meu Deus. Vou pra isso. Quem perdeu meu bofetão? E as taças? Oh, minha filha. As taças? De cristal. Oh, meu cheiro, ela brilhava, minha filha. Nunca tinha ido no lugar daquele. Tu tomou chandô, champanhe. É confusão, é? Eu não sei, não, mas borbulhar bastante. Deixa eu te contar outra coisa. Ah, ontem foi meu aniversário de namoro, minha filha. Eu dei sulabar de Irene. Ah, minha filha, foi confusão, viu? Tu não sai de lá, né? Oh, meu Deus do céu, tu tá por fora. Foi aí, Ricardo. Quando chegou lá, e aí, Ricardo, ele falou. Cadê meu bofato, Irene? Aí, eu fiquei doida, minha filha, naquela confusão. Eu falei, o que é isso, pelo amor de Deus? Quando veio, ele botou aquele meu bofato, foi rolar tudo, aquela obra, isso. Em cima da mesa, quatro cervejas. Daqui a pouco, risco, 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 a faca, não funciona a guerra. Uma derruba a mesa, minha filha, eu por cima. Pelo amor de Deus, o que é isso? Não, não foi isso. O restante de pobre é isso, tu sabe, né? Não, não tava no Brasil nada disso, não. O restaurante de pobre, meu amor. Ou é aquele feijoadão. Se não tiver uma briga, tem quatro rapazes vendendo um negócio inlícito na porta, restante de pobre é uma alegria. Outra coisa que eu vou te falar, que não é que eu não... Talher é um garfo, faca cega. Que o bom mesmo é você pegar um pirão, fizer de farinha. Deixa eu dar água na boca. Melou ali com uma pimentinha, ó. Regrando por cima, e olha o macafato. Olha ele entrando. Quando tu vê, minha filha, não tem mais nada. Tu não vai bater os pratos, pede bis. Outra coisa que eu vou te falar, a cerveja... Bate de lene, onde o povo come o mesmo meu com os bolinhos fiantes. Outra coisa que eu vou te falar, minha filha. Na feira, não tem pra ninguém, só bate de lene. Outra coisa que eu vou te dizer, que tu não tá nem preparado. A cerveja, ô meu Deus do céu, canela de pedreiro. Ó, chega, vem brilhando. Negócio de champanhe. Três por dez lá? Ô meu Deus, e ai graças, não fizer na promoção. Outra coisa que eu vou te dizer, que lá você não tá nem preparado. Aquela cinzenta, aquela canela de cerveja. É, fia. A cerveja, tipo assim, né? Negócio de champanhe. Tipo assim, né? É. Champanhe, fia. Champanhe, esses restos são de rico, eu não vou não. Que negócio de champanhe é pra quem gosta de uma vinagre. Eu também não gosto, mas só que ele me chamou pra ir, que ele é fino assim, sabe? É fino, é de namorado? É médico, é? Não. Ou ele é fino de vinagre? Polícia. Polícia? Polícia? Minha nossa senhora, que tem a minha menina aqui, né? Ela gosta de umas coisas mais fortes. Tem isso que a gente falar. Polícia, né? Caiu ou foi? Assim, de vez em quando, quando eu tomo uma, assim, escondida dele, né? É. Isso, que eu só tomo a champanhe. Ah, mas o meu me bate mesmo. O meu me bate mesmo. Depois de três, cinco cervejas, eu tô até acostumado, nem ligo mais. Tu foi pro restaurante fino com as unhas, assim. Foi, mas eu botei uma bota, minha filha, pra esconder. Porque não deu tempo pra fazer, não. Aí eu botei logo uma bota aqui pra cima e acabou tudo. Não viu nada, nem nada. Minha nossa senhora, difícil, viu? É trança, garoto. Novo mega, e ele pagou. Deixa eu te falar outra coisa. A conta deu quanto? Vou fazer meu curatinho, então eu não me chamando. Foi, muito pouco, porque botou muito camarão, sabe? O camarão é coisa de rico mesmo. Pois é, muito camarão. A minha deu 30 reais, a minha conta, graças a Deus. E ele falou que se tivesse 50, eu pagava o restante. É, porque ele é demais, sabe? Esse homem que eu tenho, esse homem é demais. Mas, deixa eu te falar uma coisa, tu saiu com ele pra dormir em algum canto? Ainda não, porque tem que aguentar, né? É, né? Não pode soltar, senão bota. Ah, eu fiquei na construção de Neuza mesmo ali embaixo. Foi? É, que é 30 reais, pelo menos tu sabe. Ah, eu ganho, não dou assim, eu fico logo, ó. É, né? É um tempo, é. É, é assim, né? Mas eu vou ali, né? Tu já vai? Vou. Vai, minha filha.